Você vai lá na casa do preto velho e eu vou pegar o cachimbo dele, e aí depois também eu quero pegar, às vezes tem uma pinga amarelinha lá, porque outro dia eu vi que ele tava falando que tinha uma pinga amarela encontrada, não sei onde que tem, vamos lá, depois vai, vamos lá na zona no fundão. Ô, na perna só, para de ficar pulando que nem louco desse jeito aí, e ficar gritando na orinha da gente com o pati, se não, né mesmo? Não, é que eu tava aqui querendo ir lá pra casa do preto velho, ver se eu conseguia descolar uma pinga amarela, que ele falou que achou outro dia lá, então eu fiquei com muita vontade, deu cedo, e daqui eu tô sentindo o cheiro dela, Vamos lá comigo. Posso ir lá não, agora lá, tem uns caras ali, armados ali, que tão querendo pegar uns tatu lá, preciso ver. Ah, você não vai lá também? Eu ia pegar um fumo lá pra você poder pintar hoje de maia-noite, mas já que você não quer ir, eu vou sozinho também, não dá nada não, eu vou lá, você vai ver só, eu vou pegar a pinga e o fumo do preto velho, e eu vou ficar muito contente, muito feliz essa noite, eu vou ficar louco a noite inteira, vai com essa sapo, então vai lá. Você vai pedir ajuda pro lobisódio? eis Dash onset & a B A A A A A Obrigado.